Definitivamente amor tem a ver com frustração. Tudo passa, até a gente. Eu não sei é se as pessoas se dão conta disso. As novas gerações, elas não lidam bem com a frustração. Quem ama, frustra. Se você ama um filho, frustra esse filho. Primeiro tem que definir o que é a frustração, né? Isso. Eu acho que frustração é toda vez que a gente imagina ou idealiza alguma coisa e essa coisa não sai exatamente como a gente queria, a gente tende a ser frustrado por isso. A frustração, eu acho que ela é muito importante. Ela está ligada à nossa capacidade de resiliência, à nossa capacidade de transcender e até de evoluir. Se a gente for pensar bem, o homem evoluiu, o homem como espécie. Através de muita frustração, né? A gente tinha que caçar, a gente tinha que viver em cavernas, a gente tinha que pegar tempestades. E isso fez com que essa espécie, nós, que somos animais muito sem pelo, sem dimensão, sem grandes musculaturas, chegássemos ao topo da hierarquia animal na Terra. Então, eu sempre digo que a frustração, ela tem uma função maravilhosa, que não é aborrecer as pessoas. Porque tem gente que fica assim, ah, eu não consegui isso, que chato, né? E tipo assim, perde o dia, fica mal, fica mal-humorado com as pessoas, como se aquilo fosse uma coisa, uma grande tragédia. A frustração faz parte do nosso crescimento. Eu não sei é se as pessoas se dão conta disso. Eu acho que a frustração, no mundo que a gente tem tudo à mão, né? Por exemplo, hoje você tem a geladeira digital que avisa o supermercado que você está sem alface. Você tem uma casa tecnológica, ela é toda controlada por um iPad, por mecanismos. Você tem as fechaduras eletrônicas, tudo muito digital. Ou acender de luz. Quer dizer, então assim, é um mundo tão de conforto que o nível de frustração física que nós tínhamos quando estávamos lá na idade primitiva, ela praticamente zerou, né? De uma forma geral. Estou falando das pessoas que têm mais acesso a essa tecnologia. Mas até as pessoas de um nível financeiro mais baixo, também hoje tem um produto, tem alimentação muito fácil, apesar de não ser muito nutritiva, mas muito fácil no sentido de botar num forno, botar num micro-onda e resolver ali. Tudo muito prático. Então, eu acho que, de alguma maneira, as novas gerações, elas não lidam bem com a frustração. Definitivamente, amor tem a ver com frustração. Quem ama, frustra. Se você ama um filho, frustra esse filho, porque você está preparando ele para a vida. Porque um dia você não estará aqui. E ele tem que continuar vivendo e bem. Então, é melhor frustrar enquanto você está ali, para dar apoio na frustração, para dizer que isso passa. Tem uma coisa linda, que é assim, tudo passa, até a gente. Mas cada vez que a gente passa por uma dificuldade, cada vez que a gente resiste a uma frustração ou resiste a uma tentação em nome de uma coisa maior, a gente se sente mais forte. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com alguma coisa, algum vício, cada dia que ela não se deixa seduzir pelo aquele vício, seja esse de uma droga específica, seja de compra, seja de sexo, seja de própria internet, que a gente tem a dependência digital já como uma doença reconhecida. Cada dia que você consegue ficar firme, é um dia que você botou mais um tijolinho na tua autoestima. Aquilo te faz mais forte, faz você ver, tipo assim, eu consigo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala que todas as pedras no meu caminho são para a construção do meu castelo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É isso de você transformar o limão em limonada e fazer aquilo um sentimento. Aquele dia que você não cedeu a uma tentação, aquele dia que você conseguiu resistir a um vício, é o dia que você vai falar assim, eu sou mais do que eu pensava que eu sou. E isso não é por fora, é por dentro. E isso não é por fora, é por fora, é por fora.